Música Música E pra que houvesse vida, disse Deus Haja luz, esconda as trevas Céus e mares surjam pra brigar A vida que hoje tá assim Sejam muitas cores Surjam as possíveis Flores pra enfeitar O chão por onde o filho meu passar Música Pelo universo ouve-se a voz Cada criatura com seu jeito reconhece Deus Sem nossas palavras fazem entender Toda existência teve início No poder de um Criador Se hoje existe vida é por que Deus Disse Deus Haja luz, esconda as trevas Céus e mares surjam pra brigar A vida que hoje nasce em mim Sejam muitas cores Surjam as possíveis Flores pra enfeitar Que toda obra em perfeição Possa agradar Aquele que de minhas mãos recebe forma E brisa a luz, esconda as trevas Música Haja luz, esconda as trevas Céus e mares surjam pra brigar A vida que hoje nasce em mim Sejam muitas cores Surjam as possíveis Flores pra enfeitar O chão por onde o filho meu passar Se hoje existe vida é por que Deus Sejam muitas cores Música 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 Música